Desde o primeiro olhar Quando eu te ouvi, eu não te esqueci Percebi que te encontrei Num instante, tudo aconteceu E agora tu e eu, somos uma voz Oh, somos uma voz Que não vai parar E venha a cadear Diga o que disser Somos uma voz Oh, somos uma voz Que não vai parar Que não vai parar Sei que tão bem errei E nem sequer pensei É nós dois É nós dois No nosso amor Estamos juntos outra vez Esquece o que o passado fez Pois sem ti Não sei viver No instante, tudo aconteceu E agora tu e eu, somos uma voz Nós dois Ninguém nos vai parar E agora tu e eu, somos uma voz E agora sim E agora sim Quando tu estás aqui Estou bem Porque nós somos uma voz Que não vai conseguir parar Diz-me que vou estar E agora sim Tudo aconteceu E agora tu e eu, somos uma voz Oh, somos uma voz Que não vai parar E venha a cadear E venha a cadear Digo o que disser Somos uma voz Oh, somos uma voz Sei que não vai parar Tudo acontecer Tudo acontecer E agora tu e eu Tudo com a voz Oh, somos uma voz Que não vai parar E venha a cadear Diga o que disser Somos uma voz Oh, somos uma voz Que não vai parar 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 Que não vai parar